Na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, as meninas do Vozão golearam a equipe do Oratório por 4 a 0. Os gols do vovô foram marcados por Rayana, Valesca Bebê e Valéria, que balançou as redes por duas vezes. Com três pontos, o Vozão lidera o grupo 1 da competição. O próximo desafio acontecerá no dia 11 de abril, contra o Santa Quitéria, às 4 horas em São Luís, no estádio Castelão. A gente trabalhou durante 48 dias para fazer um bom jogo. Graças a Deus saímos com resultado positivo. Música Olha, a gente veio trabalhando, né? Tem a questão da ansiedade, a questão de estreia, mas o professor conversou com a gente, pediu para a gente ter calma, que a gente estava errando muito passe. E depois que a gente manteve um pouco a posse de bola e botou uma bola no chão, conseguimos fazer as jogadas de gol. Música 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 O placar foi surpresa para mim, acredito também para as atletas, até porque não tem equipe fácil, a equipe também lutou bem, a equipe adversária, conseguimos desenvolver um pouco, oscilamos um pouco na partida, mas, dentro daquilo que trabalhando durante esse período que você citou, foi satisfatório o resultado. Música E agora trabalhar mais duas semanas e pensar no próximo jogo, que é fora de casa. Música Vamos, gente, fazendo aqui, vamos! Música 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 Vou falar uma rima, por favor, se liga não. A rima é agora, é para a galera do Vozão. Do Vozão, você pode ver, rapaz, olha aí, vai passar no Vozão TV. Música 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 Rapaz, olha aí, nós ganhamos foi de quatro, foi de quatro, e pode vir, pode vir a qualquer time, nós estamos preparados para ir. Música Música